Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao episódio de hoje do podcast Historiadora Explica, Historiadora Explica, produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. E hoje vamos discutir sobre o trabalho escravo contemporâneo e a nossa convidada para essa conversa é a historiadora Ângela de Castro Gomes, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. As três últimas décadas do século XX assistiram internacionalmente ao crescimento de um fenômeno identificado como o da disseminação de práticas de trabalho forçado, segundo terminologia da Organização Internacional do Trabalho. As causas que explicam esse novo boom de superexploração do trabalhador são conhecidas. De um lado estão os processos de globalização e modernização da economia, em especial das atividades agrícolas, o chamado agronegócio, associados ao aumento das migrações no interior das nações e entre elas. E de outro lado, o avanço de orientações econômicas neoliberais que produzem o afastamento do Estado do mercado de trabalho, estimulando uma precarização das normas legais de proteção dos trabalhadores. É bom guardar essa palavra, precarização. Mas vamos continuar. A designação trabalho forçado, consagrada por convenções internacionais que datam da década de 20, em alguns casos, como o do Brasil, foi substituída pela de trabalho análogo a de escravo ou simplesmente trabalho escravo contemporâneo. Duas razões explicam a preferência pela adoção de tal nome no Brasil. A primeira é o laço imediato que ela estabelece com a história e a memória nacionais, deixando muito claro para a população de nosso país, que viveu séculos de escravidão, que estamos falando de um tipo de superexploração contemporânea que é inaceitável e precisa ser combatida sem qualquer tipo de negociação. A segunda razão é que, desde 1940, o Código Penal Brasileiro prevê como crime reduzir alguém a condições de trabalho análogas a de escravo. Quer dizer, tratar um trabalhador livre como se ele fosse um escravo, limitando sua liberdade por meio da violência física explícita, como a vigilância armada e o isolamento, ou por meio da chamada servidão por dívidas. Ou seja, o trabalhador é obrigado a pagar por sua alimentação, sua moradia e seus instrumentos de trabalho ao dono do único comércio existente, que não por acaso é também o seu patrão. Ao final do mês, ele não só nada tem a receber, como está endividado com o patrão, criando-se um círculo vicioso impossível de vencer. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampu, não deixem de seguir nossos canais no Soundcloud e também no Spotify. No Brasil, pelo menos desde a década de 1970, quando vivíamos sob uma ditadura militar, houve denúncias de exploração de trabalhadores, geralmente rurais, sendo tratados como escravo por grandes empresas nacionais e também multinacionais que colonizavam, como se dizia, a região da Amazônia Elegal. Essas denúncias demoraram muito a surtir efeitos junto às autoridades governamentais, sendo também muito pouco noticiadas pelos jornais, rádio e televisão. Somente na década de 1990, depois de promulgada a Constituição de 1988, começou a haver uma ação mais eficaz para reprimir aqueles que exploravam o trabalho escravo e tinham enormes lucros fazendo isso. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, os procuradores do Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária, por exemplo, uniram esforços para combater essa prática desumana. A seu lado, estiveram organizações não governamentais e também militantes de várias religiões, com destaque à Comissão Pastoral da Terra. Esse mesmo conjunto de pessoas e instituições também lutou para reformar o artigo do Código Penal que criminalizava a escravidão de trabalhadores e, em 2003, conseguiu uma mudança importante. A partir de então, a escravidão contemporânea deixou de ser apenas uma questão de privação da liberdade, para se caracterizar também por situações em que os trabalhadores estão submetidos a jornadas exaustivas e a condições degradantes de trabalho. Assim, ainda que não haja empendimento à liberdade de ir e vir dos trabalhadores, se eles estão pondo em risco sua saúde e até mesmo sua vida pela aquisição de doenças que os incapacitam ou os levam à morte, eles estão em condições de trabalho escravo. Essa alteração no Código Penal foi tão importante que os empresários, grandes e nem tão grandes assim, reagiram fortemente contra ela. Ainda durante o governo Temer, houve uma tentativa de eliminar esse avanço da legislação, mas ela foi detida ante fortes reações da sociedade. Contudo, essa resistência não durou muito, sobretudo após a vitória de Jair Bolsonaro, que extinguiu o Ministério do Trabalho, transferindo sua secretaria de inspeção para o Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, conhecido por suas investidas contra os direitos dos trabalhadores. Assim, ao lado das reformas trabalhistas empreendidas desde 2017, houve um recuo sistemático de direitos dos trabalhadores. Pode-se mesmo dizer que o maior resultado dessas reformas foi desobrigar os patrões ante os trabalhadores, com o argumento de que, ante as mudanças das condições de trabalho, os direitos dos trabalhadores são tão dispendiosos que se tornam os responsáveis pelo desemprego. Nessa lógica, quanto menos direitos, mais empregos. Mas não foi isso que aconteceu, como sabemos muito bem. Com menos direitos, tivemos menos empregos e com menor remuneração e pior qualidade de trabalho. O que cresceu, e muito, no Brasil foi a precarização do trabalho. Uma palavra um tanto complicada para dizer um monte de coisas ruins. Precário é algo incerto, instável, provisório, inseguro, indefinido, arriscado, duvidoso e perigoso. Quer dizer, já deu para entender. Na esteira do trabalho precário está o trabalho informal e também o trabalho em condições análogas à de escravo. São homens e mulheres que trabalham até o limite de suas forças para sobreviver, sem qualquer tipo de proteção, no presente ou no futuro. São trabalhadores e trabalhadoras no campo e na cidade, na construção civil, na costura, como motoristas de aplicativos, como entregadores de pizzas e muito mais. Então, já é tempo de se tentar mudar a lógica perversa dessa história. Se as condições de trabalho, no mundo de hoje, se transformaram, precisamos inventar novas formas de proteção para esses novos tipos de trabalho e de trabalhadores. E não simplesmente dizer que elas não existem e, pior, nunca poderão existir. Isso é fácil e cruel demais. E é bom lutar pelo que é difícil, na certeza que possa ser possível. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduando em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.